Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um super treino de membros superiores com top de ginástica velha. Pra quem não tem mini band, pode usar qualquer top de ginástica que você não usa mais, que você estiver em casa e dando sopa. Vocês vão ver como o treino vai ser eficiente com só esta peça de roupa aqui. Se você ainda não me conhece, meu nome é Paula Bertacchini, eu sou criadora do Sondo na Sala e convido vocês a se inscreverem no meu canal e não perderem nenhum vídeo sobre atividade física, estilo de vida e saúde. Então vamos ao nosso treino? A primeira coisa que a gente vai fazer é uma remada, tá? Então eu vou pedir pra vocês colocarem as palmas das mãos viradas pro teto, mãos dentro do top, dessa maneira aqui, ó. Fazendo isso, a gente vai fazer força pra fora, mantendo essa contração, essa força externa o tempo todo, tá? E a gente vai começar aqui, ó, esticando e voltando, como se você fosse fazer força pra esticar e pra voltar o tempo todo. Vamos lá, vamos começar. E vem, estica, um, dois, são dez, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora, você vai segurar o top de um lado e vai cruzar o braço aqui por trás, segurando aqui. A outra extremidade do top vai pra outra mão, tá? Agora a gente vai fazer um supinozinho fechado, esticando e voltando, fazendo o mesmo exercício, o mesmo movimento do primeiro exercício, só que pegando a outra musculatura, a musculatura antagonista, tá? Então a gente vai esticar e voltar dez vezes também, ok? Vamos lá. Estica, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Troquei lado e vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos fazer de novo a nossa remada. Montei na posição inicial, força pra fora e vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E escondi o braço aqui atrás, peguei na outra extremidade e estica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troquei o lado. Vamos lá. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Maravilha! Agora, vamos trabalhar essa musculatura do tríceps aqui. Segura o top, cruza o braço à frente e segura bem o seu ombro, tá? Com a outra extremidade, a gente vai segurar bem firme, ó, dessa maneira aqui. Palma da mão, olhando pro chão. E a gente vai esticar e voltar, ok? Dez repetições. Vamos lá. Estica. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Troquei o lado, mãozinha no ombro oposto e vem de novo. Braço juntinho do corpo. Cola esse braço no corpo e desce. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Com só cuidado pro seu punho não quebrar. Finge que a sua mão e o seu antebraço são uma coisa só. Então, você vai descer assim e não assim, ok? Isso é muito importante. Agora, a gente vai colocar o top embaixo, atrás do joelho. E a gente vai subir, ó. Vai flexionar um pouquinho. Vai subir e voltar. Dez repetições pra trabalhar o bíceps. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troquei o lado. E vem. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Lembrando de deixar o braço sempre bem juntinho do corpo. Vamos lá. Vamos voltar pro tríceps aqui. Prepara e vem. Um, dois, três. Repara que meu punho não quebra. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troquei. E vem. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Dois, um. Torque em baixo, atrás do joelho. Gruda, passa a cola aqui no braço. E vem. Dez, nove, oito, sete. Força. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Troquei o lado. Dois, quatro, três, três, dois, um. Maravilha. E encerramos essa sequência de super braços. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem fazer mais uma vez se vocês acharam que foi fácil, foi tranquilo pra vocês. Ou até mesmo aumentar o número de refeições, tá? Salve esse vídeo. Compartilhe esse vídeo pra quem você acha que também tá precisando dar aí uma bombada nos braços. Você vê que como é fácil, só com top de ginástica velha, vocês podem fazer um monte de coisa. Deixa aqui embaixo nos comentários que tipos de vídeos você gostariam sobre atividade física, dicas de saúde, pra poder saber o que vocês estão precisando. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu te convido a fazer isso agora e não perder nenhuma novidade aqui do YouTube do Sonora Fala. Tá certo? Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.